Fala, gurizada! Tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Olha só, estamos aqui no entroncamento da Estrada do Mar, pra quem conhece aqui o litoral gaúcho, sentido a cidade de Porto Alegre. Agora está fazendo 32 graus, hein? Que coisa! Tá quente! Primeiramente, muito obrigado por acompanhar aí, obrigado pela audiência, de todos os comentários, assistindo os vídeos e tudo mais. E, segundamente, desculpem se a câmera estiver tremendo um pouco, mas são coisas do asfalto e o suporte não é perfeito. Terceiramente, vamos lá, vamos fazer um Rafael Responde, bora lá nesse vídeo! Fala, gurizada! Olha só, o Rafael Responde é aquele momento onde eu consigo falar um pouquinho com vocês, que eu vou selecionando ali algumas dúvidas, perguntas, sejam elas pelo YouTube, até mesmo por outros canais, mas hoje é exclusivamente do YouTube, tá? E serão seis, seis dúvidas que eu vou estar respondendo aqui, vai ser um bate-papo bastante interessante, não sei quanto tempo vai levar o vídeo, o interessante é responder a todos os amigos. Vamos começar? Número 1, aqui do Garagem Sedan, relacionado à compra e venda de lasanhas. Fala, Rafa, eu vendi em 2011 um Fusco 83, onde eu era o segundo dono. Eita, ai, ai, ai. Pois tinha comprado um AP, me apertei e não tinha onde deixar ele, e o carro era de uso diário. Cara, não é a primeira história, né? Arrependimento até hoje. É, não é molezinha. Reencontrei a pouco ele com uma placa preta e um dono zeloso. Não posso reclamar, pois fui abençoado nos últimos anos e hoje tenho alguns brinquedos GM dos anos 90, mas espero que um dia eu possa recomprá-lo. Grande abraço. Meu velho, não adianta. Essa questão da gente ter que vender esses nossos brinquedos, que nem que tu falou aí, faz parte da vida. A gente curte, mas sempre tem aquele momento de execução de alguma outra prioridade. E se o carro tá ali, ele pode ser vendido, independente se ele é utilizado pra hobby ou não, ou se ele é usado pro dia a dia, independente se tem um ou dois carros, a gente tem que ser grato por ter eles pra poder negociar pelo um bem maior. Seja por uma aquisição, seja pela abertura de algum negócio, seja por um motivo de saúde que ninguém deseja, é claro, mas a gente tem que ser grato pra eles, que eles estão ali e não servem pra isso. Eu tenho saudade até hoje do meu ômega azul, todo mundo sabe. O motivo pelo qual eu vendi ele é que eu não sou feliz, mas eu sou muito grato por ter tido ele, podido vender, porque naquele momento ele resolveu o meu problema. A grana resolveu o meu problema. Não resolveu 100%, tudo bem, mas resolveu o meu problema, era o que eu podia fazer. Beleza? Isso faz parte do jogo. Feito, meu jovem, um grande abraço aí. Vamos lá pra número dois. Enéas Mito. Boa, hein? Monza chega a ser mais confortável ou igual o Vectra? Cara, é um pouco complicado, tá? Eu vou utilizar o porquê. O Vectra, eu vou assim, eu não vou me estender muito nessa resposta, porque seria chovendo molhado. O Vectra, ele tem uma suspensão muito mais avançada do que o Monza. Eu tô falando do Vectra B, ok? O Vectra A é praticamente um Monza com uma roupa um pouco mais, um pouco mais sóbria, digamos assim, tá? Em relação ao Vectra A, ele é a mesma coisa. Porém, se tu tiver subindo uma serra onde tem bastante curvas, pra quem conhece a Serra Gaúcha aqui, sentido a BR-116, sentido a cidade de São Marcos, ou até mesmo a 386, sentido a cidade de Guaporé, sabe o que eu quero dizer. É um carro que tu não consegue andar 80 por hora, fazer curvas, porque elas são curvas mais fechadas. Então, o Monza e o Vectra A não se saem muito bem nesse tipo de asfalto, quanto ao conforto. São confortáveis pra andar em linha reta ou andar em circuito normal. Agora, o Vectra, o Vectra tem muito chão, ele é bom de curva. Então, é um carro que, assim, ó, na minha visão, na GM não deveria ter tido o Vectra com o motor com menos de 140 cavalos. Esse é um papo pra outro vídeo. Mas é um carro que tem muito chão, então, entre o Monza e o Vectra, eu fico com o Vectra quanto ao conforto. Mas esse, essa é a minha opinião. Foi o que tu perguntou, né, Enéasmito? Feito um grande abraço aí, espero ter respondido a tua dúvida. Vamos lá pra mais uma. Agora aqui, é um arroba, tá? Porque o YouTube andou fazendo umas mudanças aí, e agora tu cita o usuário. Então, arroba leitão 838, relacionado ao consumo do Monza Club. Vamos lá? Você que é um cara vivido com um ômega e agora tem um Monza, o custo de manutenção entre os dois difere muito, principalmente na parte de suspensão e freios. Dica, marcador de combustível ruim é mal de Monza, pode saber. Se é boia ruim, o marcador ou parte elétrica, no meu caso, a parte elétrica que causa, que precisa te dar uma geral. Vamos lá. Primeira parte da pergunta. O Monza custa mais caro em termos de manutenção em relação ao ômega? Não, não custa. Nenhuma peça do Monza custa mais caro que o ômega, tá? Eu vou te dar um pequeno exemplo. Um ômega 2.0 e o Monza 2.0, se tu precisar de um radiador do ômega 2.0, tu vai gastar aí na casa de R$ 800, R$ 900 se tu encontrar um radiador de uma marca boa. Agora, uma marca original, Delphi, Valeo, para a Monza, ela gira de R$ 430 a R$ 550. Então, tu tira um exemplo, tá? Por exemplo, discos de freio, o preço é muito parecido, dependendo da marca que tu for utilizar. Então, não tem muita diferença quanto ao preço relacionado a discos e pastilhas do Monza, tanto dianteiras quanto traseiras. Eu te diria que a diferença não passa de 20%. O Monza é 20% mais barato. Quanto à suspensão, sim. Suspensão dianteira, principalmente, do Monza, ela é um pouco mais barata em relação ao ômega. A parte de amortecedor, mola, coxim, rolamento. Rolamento e coxim do Monza, tu tem que colocar de marca boa. Custa aí na casa de R$ 290,00 cada lado. Coxim e rolamento. O ômega custa um pouco mais na casa de R$ 400,00. Mas mesmo assim, eu acho que pelo que os dois carros representam, tanto, qualquer um dos dois, é um valor bem condizente. Então, eu não considero caro, tá? Amortecedor é um pouquinho salgado no ômega. 20% menos no Monza. Dá até para fazer um comparativo aí. Mas quanto a isso, não teria muita diferença. Se tu tiver que escolher entre o Monza 2.0 e o ômega, se tu está nessa dúvida, cara, vai pelo estado de conservação. Obviamente, o ômega é muito superior ao Monza. Porém, o Monza, na proposta dele, ele é muito bom. É um carro muito gostoso de pedir. Ele é um carro menor. Obviamente, ele tem um desgaste menor de carroceria. Algumas coisas quanto ao acabamento no Monza, são tão difíceis de encontrar quanto no ômega. Por exemplo, laterais de porta, esse tipo de coisa é um pouco mais complicado de tu encontrar, caso tu pegue um que tenha problemas, tá? Acabou de passar aqui uma Lamborghini Urus. Tá bom para vocês? Ai, ai, ai. Quanto é que está uma hoje? Dois milhão e meio? Dois milhão e setecentos? Feito o meu jovem. Arroba Leitão 838. Espero ter respondido a tua dúvida. Vamos lá para a quarta aqui. Murilo Trindade. Olha, meu parente em algum momento, né? Uma coisa que me incomoda é a iluminação do computador de bordo quando eu ligo o farol. Às vezes eu ligo o farol durante o dia, daí o computador de bordo fica fraco. Será que teria como inibir esse sistema? Murilo, eu acredito que tu esteja falando do Ômega, tá? Cara, eu nunca tive problema com isso, tá? Tem meu amigo Michael Andrew lá. O cara é um pequeno gênio da parte elétrica. Ele vive fazendo melhorias quanto à questão de iluminação, principalmente do painel do Ômega ali, os botões do painel, esse tipo de coisa. Ele estuda muito essa questão de LED. Ele faz testes e hoje o carro dele, se tu olhar, ele é completamente original quanto à iluminosidade, mas é LED e a parte do computador de bordo ali fica muito bom. Eu não tenho o que reclamar quanto a isso. Ou eu, na realidade, reclamo porque aquela lâmpada costuma queimar com frequência, tá? Eu já troquei umas duas do meu Ômega vermelho. Então, eu acho que só isso, tá? Demais. Nunca tive problema com a iluminação. O que eu recomendo pra ti? Dá uma olhadinha aí em LED. Dá uma olhadinha no trabalho que o pessoal faz com LED aí pra ver se é condizente, se tu acha legal. Então, avalia e aí tenta substituir. Acabou de passar uma Suprema 3-0 ali. Cinza Bartók. Feito, Murilo. Espero ter respondido a tua dúvida aí. Um grande abraço. Vamos lá pra quinta e penúltima. Anderson R. Qual a sua opinião entre Santana e Monza? Cara, é um pouco complicado, tá? Eu vou te explicar. Eu já tive Santana. Tive um Santana 1988. Um carro aonde que eu aprendi muito. Não sobre Santana, mas sim sobre carro. Tá? Aprendi muito com esse carro. Eu reconstruí ar-condicionado, interna, mecânica, tudo. Comprei bancos. Meu Deus do céu. Aprendi muita coisa com esse carro. É um carro muito confortável. Ele tem um problema com a traseira dele. Que a traseira, ela tem, eu digo, eu chamo de complexo. Ela quer passar pela dianteira. O meu Santana era rebaixado. Eu rebaixei ele. Botei ele numa altura bem que eu curtia, né? Era uma outra época, um outro momento. Rodei 48.500 km, mais ou menos, com ele rebaixado. Nunca tive problema com suspensão. Fui ter problema com pneu, porque eu usei uma roda 17, daí furava com frequência. Acabei perdendo uns dois pneus, tá? Fora isso, não tenho o que reclamar. Gostava muito do painel do Santana, painel de instrumentos. Não gosto do painel do Monza, se for comparar. Quanto ao conforto, GM, não tem, não tem. Não tem como comparar um Santana com um Monza. É muito complicado. O Santana não imbica. O Santana imbica. O Monza não imbica. Então, esse tipo de coisa já é muito interessante, tá? Quanto à mecânica, os dois são indestrutíveis. GM, família 2 e motor AP, né? Não tem muito o que dizer. Eu sou muito mais o Monza... Olha uma rã ali, a coisa mais lenta. Eu sou muito mais o Monza pelo conforto, pelo conjunto da obra. Então, nesse caso, apesar de eu ter tido o Santana, eu ficaria com o Monza se tivesse que escolher. Gosto demais do Santana, já falei em outros vídeos aí. Mas o Monza é superior ao Santana. Talvez o que eu gostaria de ter... Olha um Camaro ali branco. Talvez o que eu gostaria de ter no Monza que tinha no Santana seria seis números no odômetro do carro. Feito, Anderson. Espero ter respondido aí a tua questão. Gurizada, a gente tá chegando perto do pedágio ali, tá? Então, agora eu vou... Não vou desligar o vídeo, mas eu vou dar uma aceleradinha. Tem uma fila ali e aqui eu não tenho o sem parar. Eu tenho o sem parar. Eu tenho a tagzinha no Monza. Mas eu só tenho mais uma questão pra responder aqui a número seis. Então, enquanto isso, fiquem aí com o vídeo um pouquinho acelerado. Beleza? Por falar em Santana, a nossa direita ali, ó. Um Santana no mínimo 9,9 pela lanterna. Ali já é atualizado. Bom, gurizada, passamos aí pelo terceiro pedágio, 5h20. Foi um de 2,40 e dois de 5,20. Agora, logo ali na frente, na cidade de Gravataí, teremos mais um de 5,20. Vamos aqui pra última pergunta do Rafael Responde. É o arroba leonardogosi9568. Relacionado ao vídeo, seis vectras para comprar até 12 mil reais. Caramba, eu confesso pra vocês, assim, ó. Deus sabe o que faz, né? Por isso que eu não ganho na Mega Sena. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu não ia ter dinheiro pra comprar terreno, pra botar tanta porcaria que eu ia comprar. Tanto carro que eu gostaria de salvar. Então, aqui nesse vídeo dos 12 vectras, eu gostei bastante de fazer, tá? Então, vamos lá responder aqui a dica, responder a pergunta dele. Quais dicas você dá para quem mora em chácara? Pega um pequeno trecho de estrada de terra. Pra quem tem monza, vectra, ômega, astra, maréia. Quais os cuidados que se deve ter em todos os aspectos do carro? Grande abraço, Rafa. Tenho o Vectra CD 94 manual. Leonardo, parabéns aí pelo Vectra. Cara, eu sou suspeito pra falar, ou ainda vou ter um Vectra A na minha garagem. O desejo é um Vectra GSI. Em segundo lugar, um CD. Em terceiro lugar, um GLS. Aquele filé. Filé, como o pessoal gosta de falar. Cara, eu não tenho que te dar de dica quanto a como manter o carro. Tem o Carlos Alves, um cara lá do Nordeste, que comprou o Ômega Camaleão, que eu gravei há muitos anos atrás. Ele me manda várias dicas de como manter o carro. A gente já combinou de fazer um vídeo explicando como manter o carro assim no interior. Aonde que a gente pega bastante sujeira, maresia no meu caso. Cara, eu costumo jogar água no carro. A cada dois, três dias eu jogo uma água. Não é uma lavagem, digamos assim. É pra jogar água pra tirar a maresia, né? O sal. Porque muitas vezes, agora principalmente que a gente tá pegando época de verão. A maresia fica ali grudada no corabrisa. Tu vê direitinho que chega a formar uma gordura por causa do sal. Imagina embaixo do carro. Então eu costumo lavar dessa forma. Deixo na garagem, secando ali na parte de coberta. Seca muito rápido, porque aqui é praia. Basicamente é isso que eu faço, tá? Quando receber o Ômega de volta lá do Miguel, eu vou comprar uma capa. Já encontrei essa capa no Mercado Livre aí. Uma indicação do meu amigo Bruno Fontana. Vou comprar essa capa. Inclusive, mais além, eu vou comprar mais uma. Primeiramente, vou comprar pro Ômega. Pra tentar cuidar o máximo possível da pintura, parte de suspensão. Esse tipo de coisa aí. Mas eu não tenho uma dica perfeita pra te dar, assim, algo pra tu seguir. Seria basicamente isso. Jogar água de vez em quando no carro. Porque eu pego estrada de chão, assim como tu. Agora vai sair asfalto. Tá saindo asfalto lá, né? Espero que isso reduza bastante. Mas a dica de momento que eu posso dar é essa. Não sei se te ajuda muito. Joga uma água a cada três dias embaixo do carro. Em cima do carro. Se tu não quiser esfregar, não esfrega. Se tu tiver um lava-jato, melhor ainda. Porque daí tira mais a sujeira. Mas seria basicamente isso. Feito. Espero ter te ajudado de alguma forma aí, Leonardo. Era isso, gurizada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Flagramos algumas barcas na estrada. Primeira vez que eu vejo aqui nessa estrada uma Lamborghini Urus. É um carro que é só em sonho mesmo, né? Fora da nossa realidade. Afinal de contas, quem é que tem quase três milhões ali pra comprar uma SUV dessa? Daí é uma SUV de verdade. Feito, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem não é inscrito no canal, peço encarecidamente que se gosta do conteúdo. Se inscreva. Comenta bastante, que é o que importa aí. Vamos continuar trocando essa ideia de sempre aí. Deixa a tua dúvida aí embaixo. Que eu tenho sempre anotado. E vou respondendo conforme dá aí nos episódios do Rafael Responde. Agora, na estrada. Feito, gurizada. O meu muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.